Marcelo Matos recebe, outra vez o Eduardo, imaginando-se o ambiente, a pressão, a dificuldade lá na Argentina, porque mesmo não sendo um time, claro, dá pra ganhar do Lanús lá? Claro que dá, mas se imagina que lá tem mais sufoco, mais pressão, as bolas na área, como o Gustavo tenta agora. Bastante no começo da temporada do Nilmar, e ninguém sabe se continua ou não o Corinthians. Bola na direita para o ataque corintiano com o Nath. Vem embora o time do Corinthians com o Nath. Ele joga a bola na direita pro Eduardo, prepara o cruzamento, a bola vem fechada. Passou. Bem feito, corte pelo Renato. Bota a bola na frente, Eduardo. Renato abriu pela direita, Eduardo prendeu, tentou no meio, vem de trás do Rol. Aí tenta jogar do Nath, faz abertura na direita pro Eduardo, tem atrás do Renato. Eduardo cortou, tocou, agora pro Renato, bateu pro gol, e ela... Além do tiro de meta cobrado, o time do Corinthians recupera a poça de bola. Vem Eduardo. Limpa bem o Eduardo. Mais um drible, ficou no chão e o juiz deu a falta. O Eduardo caiu, o jogador do Lanús ficou olhando pro juiz, imaginando que o juiz não marcaria a falta. Deu o toque no Eduardo, tá? Ele pro ataque, Eduardo. Ele e o César, né? Parece que o Leão deve ter orientado. Vamos sair com os dois laterais, que a gente pode ter mais. Fritzler, alemão no nome, né? Fritzler. Ficou muito mais complicado, né? Muito mais difícil. Venceu o primeiro jogo, com diferença superior a dois gols, ou de dois gols. Se classifica para a terceira etapa. Olha a chegada do Ratinho, ali pelo meio arriscou de perna esquerda. O Alain apenas acompanhou a saída da bola. Faz a abertura para o lado esquerdo. Este é o Rafael. O Rafael tocou mais à frente ali com o Jean Catuba. Ele passa como quis ali pelo ar, mas o Eduardo está nele e o universo. Nesta sexta, 8h20 da noite, no horário de Brasília, no Sport TV. Recebe o Roger, de primeira para o Ratinho, dentro da área. Cabe o tiro, preferiu a finta, batida, tira o Marival! O futebol brasileiro. No entanto, ele já caiu uma vez num primeiro confronto, né? Porque em 2000, no ano 2000... Jean Carlos Alivia, Eduardo Ratinho. Foi puxado, mas levou a melhor sobre o Sérgio Roberto. Vantagem marcada. ...e prejudicando em Sertãozinho. Eduardo Ratinho trabalha com Jean Carlos, sai da bola. William. Vinda contra o Bragantino, em Sertãozinho. E fecha o campeonato contra a Ponte Preta, em Campinas. Paulo Santos faz a jogada individual em cima dele, Eduardo Ratinho. Fez o primeiro, tomou o gol do empate. Eduardo Ratinho, pé direito. Também chega o William com o pé esquerdo. É um tiro frontal. Antônio Rogério é o árbitro. Autoriza a cobrança da falta. Ratinho para a batida de pé direito. Gol! O Eduardo Ratinho do Corinthians. Aos oito minutos desse segundo tempo, uma cobrança perfeita do Eduardo Ratinho. Canto esquerdo alto do Zandonato. É um replay para você, ó. Chegou a tocar na bola o André Zandonato. Mas a bola tinha endereço certo. Eduardo Ratinho. Dois Corinthians. De novo na frente. Um Sertãozinho. E realmente um ótimo momento para o Corinthians empatar a partida. O Marinho está fazendo uma péssima atuação. O Betão também. E a torcida vai reclamando do time em geral. Pedindo o jogador que quer a contratação. Está criticando o Leão. Temos 12.400 torcedores lá no Teixeirão. O Zinei mandou a bola para o Eduardo Ratinho. Veja aí. Passamos de 10 minutos. Ratinho colocou na frente para o William. É um cara simples, né, Sereto? Mas que fala a linguagem do boleiro, né? Isso é muito importante. Eduardo. William. Joga em casa com o Bragantino. Olha que jogo, hein? Sertãozinho tentando escapar. Vai o Bragantino querendo uma das coisas. Vai jogar aqui pelo lado esquerdo. Daqui a pouco a gente vai ver o segundo gol do São Caetano lá. Tem no Anacleto Campanella. Está 2 a 1 para o São Caetano. De virão este ano, 2007. Está perdendo para todos os grandes. Já perdeu para todos os outros. Está perdendo aqui para o Corinthians. Eduardo. William. Pedalou, escapou, tocou para dentro. Finazzi. Primeira participação do Eduardo Ratinho. Tocando na frente para o Everton. Saiu do Radamess. O Ratinho está ali perto dele. Tocou nele. Escapou agora do Radamess. Eduardo Ratinho. Coloca na área. Finazzi. Tentou dominar. Ele joga para o Betão. O Betão vai fazer o domínio. Toca para o Marcelo Matos. O time do Cruzeiro, timidamente, adianta a marcação. E dá muito espaço. Tem todo espaço. No momento do chute, ele tentou desviar e depois o goleiro defendeu. Voltou para Araújo, ilegalmente, fez o gol. Bem anulado o gol. Segunda jogada sozinho. Eduardo Ratinho vai chegando para passar por trás dele. Ele preferiu voltar o lance. Ricardinho. Insiste lá na direita. Eduardo. Sai para o cruzamento. Eduardo Ratinho. Está posicionado também por ali o Wellington. Os dois laterais. É o Ratinho que vem. Por cobertura. A bola cai por trás ali da rede. Dando uma assustada no goleiro Arley. Você está revendo aí. Do Corinthians. Abre o jogo aqui na direita. Aí o Eduardo Ratinho. Tenta fazer a finta. Toca a bola com o Alessandro. Volta para ele. Marcel. Esse é o Eduardo Ratinho. A primeira cobrança dele foi muito perigosa. Arbitragem autoriza. Eduardo Ratinho de pé direito. Joga a bola para a área. Finás. E tocou no travessão. Rebote corintiano. Tentou bater o Williams. Reclama o torcedor também. Pedindo um toque do jogador do Guarani. Aí o Finás no travessão. Vai descendo o time do Guarani com o Paulo Santos. Tenta jogar com o Jonatas. Perde a posse de bola. Recuperação é corintiano. Eduardo Ratinho. E aconteceu a falta aqui. Tá certo o árbitro. Vai chamar ali o Danilo Silva. Vai ser advertido. O jogador do Guarani. Você vê o replay aí da jogada. Quem fez a falta. Paulo João Paulo usou a mão esquerda. Fez a falta. Já foi batida. Vem Corinthians. Recebe o Eduardo Ratinho de pé direito. Arriscou para o gol. Para a defesa do Bruno. Espalma o Bruno. Põe a bola para escanteio. O Eduardo Ratinho viu ali a oportunidade. Pegou bem de pé direito.